E agora, as aulas da Educação Infantil. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia. Estou aqui e preparei uma aula muito especial para vocês. Só espera um pouquinho que eu esqueci o meu look especial. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui o meu look. Vou dar um nó. O que será que eu vou vestir e me transformar? Vou tirar o meu óculos. Vou colocar esta gravata. Olha só que linda esta gravata. Eu amei. Vamos colocar o meu óculos para enxergar vocês muito bem. E o meu chapéu cartola e a minha varinha. Gostaram? O que vocês acham que eu estou? Isso mesmo! Um mágico! E hoje, eu vou fazer uma mágica para vocês. Tudo vai começar por aqui, pela minha cartola. Olha, não tem nada. Ó, nada, nada. Mas, aqui que vai revelar a mágica. Só que antes, eu preciso que vocês falem comigo a palavra mágica. Que é, sim, sim, salabim, o que vai revelar para mim? Entenderam? Vamos junto comigo? Um, dois, três. Sim, sim, salabim, o que você vai revelar para mim, cartola? Bem, o que será? Opa! Um papel? Ué, tem nada escrito? O que será que esta cartola quer? O que será que eu vou revelar aqui? Ah, eu esqueci, crianças. Eu tenho o meu pincel e a minha tinta mágica. Deve ser isso que vai revelar. Só um minutinho. Agora sim, a mágica vai ficar completinha. Então, vocês lembram do dizer mágico? Sim, sim, salabim, o que vai revelar para mim? Vamos comigo no três? E daí, eu vou pegar a minha tinta mágica com o meu pincel mágico e vamos revelar o que tem. Um, dois, três. Sim, sim, salabim, o que vai revelar para mim? O que será? Vamos pegar mais um pouquinho. Olha, está quase revelando. Calma, pessoal. O que será que vai revelar? Está difícil. Eu acho que vocês não falaram direito. Vamos fazer mais uma vez? Vamos falar mais uma vez? Sim, sim, salabim. O que vai revelar para mim? Eu acho que está aparecendo algumas letras. Olha. Vamos ver. Estão conseguindo enxergar? Olha só, crianças! Apareceu o meu nome! Cláudia! Olha só, que mágico! Vocês conhecem o meu nome? Conhece alguém com o meu nome, Cláudia? E vocês, começam com a letra C? Igual o meu nome? A letra inicial do nome de vocês é a letra C? Ou tem alguma letrinha do meu nome que tem no nome de vocês? Com certeza deve ter a letra A. Que a letra A tem no nome de muitas pessoas. Que legal essa mágica, né? Só porque eu sou uma professora muito legal, eu vou ensinar para vocês a mágica de hoje. Mas primeiro, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem o nome de vocês? Sabem escrever? Ou sabem a letra inicial do nome de vocês? O meu é o C. E o de vocês? Muito bem, Igor! O seu é a letra I. Gostei de ver. Então, só antes de nós fazermos o truque da mágica, vamos escrever o nosso nome e lembrar dele? Porque sem conhecer o nosso nome, a mágica não funciona. Vamos lá? Vou deixar aqui do ladinho. Vamos pegar uma folha na sua casa e uma caneta. Ou, quem sabe, um lápis, um giz. Se você não sabe escrever o seu nome, pede para alguém que está com você na sua casa, escrever para você, para você saber bem certinho. Eu vou escrever aqui. Vem comigo na bancada. Letra C, que é a letra inicial do meu nome. C de casa. L de lápis. A de abelha. U. Muito bem, Vitória! U de uva. D do dinossauro e do índio e a letra A, de novo, de árvore. Olha só, crianças! Eu consegui escrever o meu nome. E vocês, já escreveram o nome de vocês? Ou pediram para alguém escrever? Sim! Então, vamos para o próximo passo, que é aquele alfabeto móvel que vocês receberam lá do CMEI de vocês, ou da escola. Pega lá para a gente, que eu vou pegar o meu. Aqui. Está aqui meu alfabeto móvel. Agora que você já tem o seu nome escrito, vamos pegar e vamos achar as letras que compõem o nosso nome? Vamos lá. Vocês acham aí do nome de vocês? E eu vou achar do meu. Vamos ver se a gente consegue terminar juntos? Vamos lá. Vou pegar e colocar o dedinho no começo. É a letra C. Onde está a letra C? Aqui! Muito bem! Vocês me ajudaram. Tem a letra L no de vocês? No meu tem. Achei aqui, ó. L do Lucas. Muito bem, Lucas! Temos a letrinha A depois do L e depois a letra U. Isso, bem aqui. Vamos achar a letra D do Davi. Isso aí, Davi! Que joia que você está acompanhando a nossa aula. Depois do I. A letra mais fácil de escrever é a letra I, que é só um risco. Isso aí, a letra I do Igor. E falta só a letra A. Muito bem, crianças! Eu já consegui terminar e encontrar as letras que compõem o meu nome. Vocês já conseguiram? Sim! Então, crianças, olha aqui para a professora. Já que vocês sabem escrever o nome de vocês e já procuraram as letras que compõem o seu nome no alfabeto móvel, vamos agora revelar o truque da mágica. Tudo começa com aquele papel de cartolina que vocês receberam do CEMEI. Vamos pegar? Aqui está. Vamos deixar juntinho. Agora, eu vou precisar da nossa cartola mágica. É o seguinte. Tem um segredinho. É um giz mágico, mas que todo mundo parece que não usa muito para colorir. Vou dar uma dica para vocês. Ele não costuma ser usado muito para colorir. E as nuvens são da sua cor. Em um dia de sol bem lindo, com aquele céu azul e as nuvens? Vamos ver se está aqui essa cor que vocês pensaram e falaram. Vamos lá? Sim, sim, Salabim. Revele o que tem para mim, cartola. Vamos ver. Isso mesmo, crianças! O giz branco. Este giz branco, pega lá, que vocês têm na sua casa, que vai fazer o truque da mágica. Já que vocês preencheram já o nome com o alfabeto móvel, vocês vão poder copiar e escrever nesse pedaço de cartolina. Vamos lá? Eu vou começar com a minha letra C. A minha letra L. Parece que não está... Opa! Olha, fiz tanta força que até... Quebrou o giz. Mas não tem problema. Porque tem que fazer bastante força. Porque parece que não vai dar certo. Mas podem torcer aí, com a palavrinha mágica vai dar certo. Eu já fiz uma. Agora vamos fazer o U. Isso aí. A letra D. Depois isso. E a letra I. E a última letra A. Tem que ir do início da letrinha, da letra inicial até o final. Porque você não vai enxergar muito bem. Mas, se você completar todas as letrinhas, vai dar certo a mágica do seu nome. Outra dica, vou pegar aqui, é você ter uma tinta de qualquer cor. A minha foi vermelha. Você tem vermelha? É porque eu gosto de vermelho. Olha só a minha gravata. Você vai precisar de tinta, um copo e um pouquinho de água. Já mistura no copo. Pode misturar com uma colher, com um canudo ou simplesmente com um pincel, se você tiver em casa. Como eu já tenho a minha tinta mágica e está aqui, Eu vou esperar vocês fazerem, dissolvendo a tinta em um pouquinho de água. Está vendo? Conseguiram? Se vocês não têm um pincel mágico para passar aqui, para revelar o seu nome, pode ser com o dedinho passando por cima do nome. Que você, colocando o dedinho, você vai sentir as letras. Apesar de não vê-las ainda. Vamos lá. Lembra do nosso dizer mágico? Sim, sim, Salabim. Revele o nosso nome para mim. Vamos lá. Tem que passar bem, com calma. Porque essa mágica vai se revelando aos poucos. Olha só, crianças. Deu certo a minha mágica. E vocês estão bem? Que legal, Murilo. Ficou muito show de bola. Eu amei. Olha só. Deu certo a nossa mágica. Dá para vocês refazerem essa mágica e apresentar para a família de vocês. Ou apresentar para aquele amiguinho que você estava com saudade na escola. Já que a gente fez o nosso nome, me lembrei de uma música. Mas antes, vamos retirar esse da bancada. Isso aqui. A tinta deixa para depois. A água também. E a tinta também. Lembrei de uma música que fala sobrenome. E é bem assim. O meu nome eu vou falar E vocês vão aprender Ai, silêncio para escutar Que você vai aprender Cláudia Gostaram? Gostaram da minha cantoria? Sim! Querem cantar comigo? Mas só a voz Não está muito bom Vamos fazer uns instrumentos? Sim! Então, pega lá na sua casa Como a prof Dois copinhos de plástico Ou dois potinhos Pega lá que eu vou esperar Pronto? Então De ponta cabeça Vocês vão colocar eles E quando a gente for cantando A gente bate Um, dois Um, dois Isso aí! Muito bem! E cantando junto Vamos lá? Vamos cantar o meu nome O nome da prof Vamos lá! O meu nome eu vou falar E vocês vão aprender Faz silêncio para escutar Que você vai aprender Cláudia Ai, que linda! Essas vozes maravilhosas! Amei! Agora Eu vou propor um dueto para vocês Eu canto Nós dois tocamos E quando for Para cantar o nome Vocês não vão cantar o nome da prof Vocês vão cantar o seu nome E eu vou ficar aqui ouvindo Quero ver se vão cantar muito bem Vamos lá? O seu nome eu vou falar E vocês vão aprender Faz silêncio para escutar Que vocês vão aprender Que linda! Essas vozes maravilhosas! Amei! Agora Não vamos falar o meu nome Nem o seu nome Vamos falar o nome de alguém de nossa família Ou de um amigo especial Vamos lá? Eu já pensei em um Eu canto aqui E vocês cantam aí Vamos lá? O seu nome eu vou falar E vocês vão aprender Faz silêncio para escutar Que vocês vão aprender Murilo Saudades, Murilo! Tudo bem com você? E vocês? Será que os amigos de vocês Ou a sua família Conseguiu ouvir o nome dele cantado? Deve ter ficado muito legal Agora Me lembrei de outra música Mas não é Sobre o nosso nome E sim sobre o nosso corpo Vocês sabem as partes do corpo de vocês? Sabem? Tem certeza? Onde fica a cabeça? Isso, aqui E o braço? E o cotovelo? Ah, é aqui o cotovelo Muito bem Então Eu vou cantar uma música Que é parecida com a música anterior O mesmo ritmo Mas as palavras são diferentes Que é bem assim Partes do corpo eu vou falar E vocês vão aprender Preste muita atenção Que você vai entender Cabeça Muito bem Quando eu cantar a música E for falar o nome De um membro do seu corpo Vocês colocam a mão No membro Feito? Agora é os braços Partes do corpo eu vou falar E vocês vão aprender Faz silêncio pra escutar Que vocês vão entender Braços Ótimo Ótimo, crianças Vocês são muito bons E espertos Ah, me lembrei Eu trouxe um boneco Vocês receberam um boneco Na casa de vocês? Nas atividades Da escola de vocês? Sim É igual o meu Pega lá Que a gente vai montar E cantar junto Que tal? Vamos pegar aqui Ué, crianças Eu esqueci o boneco Será que a minha cartola mágica Vai poder ajudar? Será que nós Se nós falarmos O dizer mágico Ele vai aparecer Esse boneco? Vamos lá Sim, sim, Salabim Revele o boneco pra mim Plim Ai, meu Deus Ai, ai, ai Que difícil Olha só, crianças Eu acho que tem que revelar mais coisas Sim, tá bem aqui o meu boneco Que eu pintei bem bonito Da minha cor Vocês podem pintar da cor de vocês O que acham? Olha lá Só que ele ainda está Desmontado Eu vou deixar aqui E vocês deixam aí Em cima da mesa de vocês O tronco Que é onde a gente vai ligar Os outros membros O tronco fica No meio do nosso corpo Vamos lá? Vamos precisar também De uma cola Vamos colar então O nosso tronco Para depois colocar Os membros Vamos lá Isso Está aqui no começo Muito bem Agora vamos cantar E quando a gente cantar cabeça Vamos colocar a cabeça Vamos lá Partes do corpo eu vou falar E vocês vão aprender Faz silêncio pra escutar Que você vai entender Cabeça Vamos lá Vamos lá Pega Coloca um pouquinho De cola Se não Pode fazer Uma meleca Olha só Mas está faltando Alguma coisa ainda No nosso boneco Tem ainda peças Sobrando de vocês? Sim Vamos pegar então Os braços Antes vamos fazer A canção Partes do corpo eu vou falar E vocês vão entender Faz silêncio pra escutar Que vocês vão aprender Braços Isso aí Vamos colar os braços De um lado Opa E do outro lado E agora Crianças Falta mais algum? Sim As pernas Muito bem Vitória Tá ligadinha Tá ligadinha Na nossa aula Falta as pernas Pra colocar Vamos lá Partes do corpo eu vou falar E vocês vão aprender Faz silêncio pra escutar Que vocês vão entender Pernas Vamos lá Pernas Vamos ser Vamos montar Olha só Crianças Está quase pronto Conseguimos montar Juntinhos E cantando Olha só Que lindo Nosso boneco Igualzinho Agora Se vocês não coloriram Faz bem bonitinho Colore Da cor da sua pele Pode ser Pode ser Da cor do seu cabelo E se for um menininho Pode ser Da cor do seu cabelo Também Tá ok? Além do nosso corpo Montado A gente também Pode fazer arte Com o nosso corpo Não só Fazendo assim Podemos utilizar O nosso corpo Como por exemplo As nossas mãos Vocês sabiam Que com as nossas mãos Ao contorná-la Podemos fazer um boneco Parecido com esse? Vocês não sabiam? É verdade sim Querem fazer comigo? Então pega lá Um papel Vamos deixar esse daqui De lado Para ver De modelo Pega um papel Uma canetinha Como a prof Aqui Olha só Uma canetinha Um lápis Um giz Tá ok? E vamos Contornar a nossa mão Como que vai ser? A mão de vocês Vai ficar Não assim Elas vão Esse dedinho Desse lado Vai abrir E esse também Olha lá E esses três Gruda bem juntinho Olha lá Vai ter que ficar Assim Olha só Tá ok? Vamos contornar? Bem devagarinho Com calma Para fazer bem certinho O contorno Quando chegar Nesses três dedinhos Faz uma voltinha Assim Isso Agora Não pode mexer a mão Hein? Se não Não vai dar certo Para contornar Vamos tirar? Tcharam Opa Não está pronto Não está parecido Com esse Claro Agora a gente Vai ter que Completar Com o desenho Vamos lá Vamos quase Fechar aqui Olha só Tá vendo? E nesses três dedinhos Vocês vão fazer Um risco no meio Vamos lá Isso Muito bem Agora aqui Vamos fazer Uma volta Para este lado Faz lá E uma volta Para o outro lado Quem sabe Fazer duas voltinhas Aqui em cima Uma Duas E no outro lado Também Uma Duas E dois risquinhos Um Dois Um Dois O que acharam? Aqui No meio Onde terminou o risco Vocês vão fazer Um risco Na horizontal Certo? O que já está aparecendo? Uma Duas pernas Uma Duas pernas Os dois pés Dentro do sapato E os dois pés Agora aqui Um braço O outro braço Um braço O outro braço O que está faltando? Muito bem Murilo As mãos Com os dedos Vamos fazer? Olha só A mão com o dedo Outra mão Isso Muito bem E agora Aqui Nesse espacinho Vamos fazer A volta Da nossa blusa Quem sabe Uns botões Um Dois Três Quem sabe Um bolso Faz uma volta Como um U E fecha Olha só Que legal E agora O que falta Nesses daqui? Vamos comparar Os bonecos Esse aqui E esse daqui O que está faltando Neste? Muito bem A cabeça Mas antes Da cabeça O que tem? O pescoço Muito bem Vamos fazer um risquinho Aqui De um lado E do outro E agora Vamos fazer a cabeça Uma bola Muito bem Amanda É só fazer uma bola Olha só Que legal Mas já está pronto? A cabeça já está feita Tem cabeça Tem os braços Tem as pernas Ah sim Muito bem Amanda Está faltando Os órgãos Dos sentidos Da cabeça O que será Que a gente enxerga? Com qual órgão? Muito bem Os olhos Dá para a gente fazer Uma bolinha aqui E a outra bolinha aqui E uma bolinha no meio Uma Duas E nos olhos São só assim? Ah sim Muito bem Os cílios Olha só Olha só O nosso desenho Está ficando Quase parecido E o nariz Vamos fazer bem No meio dos olhos E no meio Da nossa cabeça Olha lá Desce E vira E um sorriso Muito lindo Olha só Que legal Mas Se esse boneco Tem que ser parecido Conosco O que está faltando? O meu boneco Está faltando? O meu cabelo Isso aí Vamos desenhar O nosso cabelo Olha Desse lado E desse lado Se o teu cabelo For enroladinho Faz enroladinho Se você tem Um cabelo curto Faz curto Se você tem Um cabelo comprido Faz comprido Faz esse boneco Parecido com você Olha só Crianças Está Igualzinho Tem os mesmas Tem as mesmas formas A diferença É que o nosso Já está vestido Agora dá pra você Colorir Da cor da sua pele Do seu cabelo Dos seus olhos Qual que é a cor Dos seus olhos Pode fazer Da cor da blusa Sua Da sua cor favorita Da sua calça Do seu sapato Olha só Que lindo que ficou Não ficou muito legal? Então Crianças Depois Desta Arte Tão legal Presta atenção Na professora Que eu vou fazer A minha última mágica Mas essa mágica O que será Que vai revelar? Vamos ver? Vamos falar comigo Aquele dizer mágico Lembra qual que é? Sim, sim Salabim O que vai revelar Para mim? Tá bom? No três Um, dois, três Sim, sim Salabim O que vai revelar Para mim? Será que tem ainda? Será que tem mais alguma coisa? Ah Olha só Olha só Crianças Que legal Mas o que são esses? Vamos ver aqui Olha só São números O número um O número dois O número três O número quatro E o número cinco Por que será Será que foi revelado Isso para nós Hoje? Já, já sei Algo me diz Que vocês vão usar Esses números Na aula de amanhã Da Profiane Será? Guardem bem guardadinho Os números de vocês Que vai ser Bem divertido Pelo jeito Já que a cartola Nos revelou Já qual que vai ser As aulas de amanhã Então, pessoal A nossa aula Chegou ao fim Agora Eu vou para a minha casa Fazer mais uns Truques de mágica Para trazer para vocês Na próxima aula Espero que vocês Tenham se divertido E gostado Fazendo white Com o nosso corpo E com o nosso nome Beijo E até a próxima Tchau